Música E continua a fiscalização de construções irregulares em Palmas. Hoje foi a vez dos quiosques. Fiscais e policiais fizeram uma blitz em quiosques construídos em área pública. Neste, os fiscais retiraram lonas e vigas colocadas na calçada. O dono já tinha sido notificado no começo do ano. A ação específica daqui é desobstrução de área pública. O que tem acontecido é que as concessões dos quiosques em Palmas, as pessoas que foram consorciadas aos quiosques, eles estão tendo a liberdade, eles acham que tem a liberdade de ferir o Código de Postura do município. De acordo com a Prefeitura, esses comércios só podem ser ampliados com autorização de um responsável técnico. De fevereiro até agora, oito quiosques tiveram que se readaptar conforme o Código de Postura do município. Ainda de acordo com a Prefeitura, os comerciantes não podem fazer construções que atrapalhem a passagem de pedestre. O proprietário diz que agora vai se adaptar. Nós vamos entrar com recurso na Justiça para manter o que foi tirado, porque isso é o mínimo que a gente precisa para trabalhar, e vamos tentar nos adaptar e colocar de uma forma correta. Outros pontos da capital também foram vistoriados. Este aqui teve que alugar um lote particular para ampliar o negócio. A Prefeitura já avisa, vai reforçar a fiscalização até o fim do mês.